Deve ser votado hoje na Câmara de Araraquara o projeto que propõe o fim de 62 cargos comissionados. A população é favorável à aprovação da proposta. Hoje à noite, a Câmara Municipal de Araraquara recebe a primeira sessão após o recesso parlamentar e um projeto já mexe com a opinião da população. Pode ser que 62 cargos comissionados deixem de existir. O principal objetivo é a gente estabelecer uma relação na estrutura administrativa da Câmara de que não permita privilégio entre os cargos comissionados, ou seja, os cargos em comissão e os funcionários de carreira. O funcionário de carreira, quando se afasta, seja por uma questão de doença, seja por licença maternidade, a Câmara não tem a possibilidade de substituí-lo no período do seu afastamento. O presidente da Câmara explicou que o projeto inclui cargos de assessores substitutos, pouco acionados pelos parlamentares. Os cargos são ocupados apenas quando o assessor de algum vereador se afasta. Aqui a gente tem que buscar ter o número de funcionários, seja comissionado de carreira, que são necessários para a execução do serviço legislativo e acho que também é uma sinalização para a sociedade para demonstrar que a Câmara Municipal busca estar em sintonia com aquilo que deseja a população. O valor pago aos assessores substitutos varia de 2 a 5 mil reais e a extinção dos cargos pode gerar receita para a Casa de Leis. Nas ruas, a população é favorável à aprovação do projeto. Bom, para mim está tudo bem aí. Se ando com a coisa que favorece, está bom, né? Eu acho que tudo que puder fazer para que reverta para o povo em benefício, eu sou a favor. A gente sempre é a favor de melhoria para a população, para as pessoas. Eu não sou contra, não. Porque sim, vai ajudar a população, vai ajudar o país, vai ajudar as pessoas que as pessoas precisam. Outros vereadores da cidade também são favoráveis à extinção dos cargos, pois cada parlamentar já possui três assessores. É uma infinidade de cargos que estão aí não preenchidos, evidente, só na excepcionalidade, mas que a gente não vê problema nenhum. Aliás, é até bom que passe a moralizar. Isso acho que é válido e nós somos favoráveis à eliminação desses cargos. A economia da Câmara poderia resultar em outros investimentos. É uma verba da Câmara Municipal que, eventualmente, sobrando, normalmente a Câmara devolve para o município a sobra de verbas não utilizadas no exercício do ano, né? Davi Florin, de Araraquara, para o Jornal da Clube.